Música Governo apoia a subvenção da Igreja Católica, o montante Tocon Sanulo Ressin Lima. Nono governo, eu sou vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assuntos sociais no ministro de desenvolvimento rural, no habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, quinta-feira, assinou acordo com a Conferência Episcopal Timorense de apoio e subvenção do montante Tocon Sanulo Ressin Lima da Igreja Católica e Timor-Leste. Mariano Asanami Sabino, acordo com a subvenção, estabeleceu na Igreja Católica e a Igreja Católica, não realizou cada dia. Também, o governo continua a prioridade de apoio à atividade da Igreja Católica e do território nacional. na Igreja Católica e da Igreja Católica e da Igreja Católica, no governo continua na Fátima e aloca 15 milhões na Bémaca, ou indescreva, a atividade da Igreja Católica é importante. No governo na Fátima foi a importância, a educação é uma prioridade importante, vai ter a sociedade e no Rio Timor-Leste vai ter oito. para o futuro e para a educação, vai ter o Ancira e a geração de fogo. Também, o apoio total para o serviço da Igreja Católica e do Timor-Leste. E não é acordo com o governo do Timor-Leste, ou Santa C, não é acordo com o governo do Timor-Leste, mas o governo tem que cumprir na Fátima para a continuidade. E não é importante ter, mas também é uma prioridade para a educação. E também, nós estamos quase envolvendo uma organização internacional do Bucida, e nós precisamos, o governo do Bucida, precisamos investir em uma, investir em uma, e nós apelamos a Igreja, e nós investimos em uma, desde o tempo, nós vamos para a educação, para a educação da Igreja Católica. Arcebispo Metropolitadili, Dom Virgilio Kardial Ducar Muda Silves de BHT, apoio e subvenção se o governo, se aloca para a área de educação, serviço social, governo eclesiástico, na nossa administração igreja. aมาção de Anápolis do Bucida. A sede da Igreja Católica, a governança de Anápolis do Bucida, em maio cada cinco anos e cada tal em minha princípios gerais e tina tina o governo evidente a me renova coordeném agora e espírito concordado em minha nome da cornei o orçamento na aloca Bahia categoria tolo primeiro educação segundo serviço social terceiro Bahia governo igreja para chegar ao governo igreja de viço uma creda menina então a área tolo nem a saia de o sã nem se enfarra Bahia de o sãs de tolo lhe use a área tolo apoiou subvenção se governo ba igreja católica né baseaba concordata entre estado santa-sé o timor-leste e aloron ronra-se-n-hat flanagosto tinang regruação recém-lima nebe qual é conaba o ensaio estado no igreja coopera a muto ato desenvolve timor-leste agostinho da costa marito da costa xiamen e aí